Na manhã de domingo, um homem de 59 anos morreu após ser atacado por um enxame, viu gente, de abelhas. Ele estava em uma fazenda próxima que é a fábrica de celulose da Eldorado Brasil. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O Israel Espíndola tem as informações. Na manhã do último domingo, um homem de 59 anos faleceu devido a um ataque ao enxame de abelhas. Este acidente aconteceu em uma fazenda aqui na região de Três Lagoas, 15 quilômetros da Eldorado. E é sobre este assunto, eu converso agora com o Tenente do Corpo de Bombeiros, o Anderson de Sá. Tenente, como foi essa ocorrência? Bom, nós recebemos um chamado via telefone 93, por volta das 9 horas da manhã. A mulher que ligou primeiro se identificou com a esposa da vítima. Ela relatou que recebeu uma ligação da vítima, estava passando mal, tinha sido atacado por abelhas. E imediatamente foi deslocado uma equipe, uma unidade de resgate, para o local. Poucos minutos depois, nós recebemos um novo chamado, um outro cidadão que estava ali próximo do local, do acidente. E ele informou já que a vítima já estava inconsciente e que eles já estavam tentando socorrê-lo, até uma unidade médica. Então a gente conseguiu interceptar ali o veículo que trazia a vítima, um pouquinho depois da ponte, ali na BR-158, antes da Eldorado. Interceptamos ali na rodovia. Devido à gravidade do caso, nós também havíamos acionado uma unidade avançada do SAMU. E a equipe de Corpo dos Bombeiros iniciou ali os procedimentos cabíveis. A vítima já estava em parada cardiorrespiratória. Começou ali já a massagem cardíaca, os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. Com a chegada da equipe médica, foi ministrado também algumas drogas e, infelizmente, após 25 minutos, 30 minutos, não houve sucesso e a vítima veio a óbito no local. Bom, Tenente, por conta dessas florestas que tem em torno aqui do município, é recorrente esse tipo de acidente? Quais são os cuidados? Bom, as pessoas que têm, que identificam qualquer tipo de enxame, mesmo que seja transitório, tiver oferecendo qualquer tipo de risco, alguma pessoa em casa que já desenvolveu algum tipo de alergia, pode estar fazendo um chamado, o Corpo de Bombeiros diariamente faz vistorias, no meio urbano, é o mais comum. As vistorias no local, nós identificamos se é ou não o caso de retirada, de extermínio. Nós temos aí uma parceria também com apicultores, em alguns casos, que não está ocorrendo nenhum risco iminente, nós temos uma parceria com apicultores, eles fazem a retirada. Afinal, é um animal extremamente importante para o nosso meio ambiente, para a natureza. Em último caso, quando está oferecendo risco imediato, os casos extremos, nós fazemos sim um extermínio. Mas então, cuidado com o ataque, mesmo que seja animais, para quem tem crianças, idosos, pessoas que já desenvolveram algum tipo de alergia. E está acionando o 93, que nós vamos até o local fazer uma vistoria, e para realizar os procedimentos cabíveis. Está certo, Henrique. Muito obrigado pelas informações. Ressaltando, então, qualquer tipo de acidente envolvendo esses tipos de animais, ligar o 93. 3.